Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra notar nossos efeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses sonhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Morde o anzol Nesses sonhos de lua Colcão de mora ao prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só com você Os seus olhos têm um brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilhante ouro Onde o morro Num caminho A procura de um tesouro Nesses sonhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Morde o anzol Nesses sonhos de lua Corpo mais quente que o sol É o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só com você Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só com você Olhos de lua Zezé Júnior O mito da sofrência Machuca o coração Não quero mais ficar Pensando em você Eu tenho tanto medo Medo de sofrer Você me olhar de um jeito Que eu passo mal Tô viajando a horas Em sua fotografia A noite tá passando Amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo Isso não vai rolar Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a te escrever Em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora Antes de apaixonar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego A um novo amor O envolvimento vem com o tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói O amor pode acabar É melhor pra nós É melhor pra nós Se eu me entregar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego A um novo amor O envolvimento vem com o tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói O amor pode acabar Se eu me entregar Se eu me entregar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói O amor pode acabar É melhor pra nós dois É melhor pra nós dois Nós dois Nós dois De tarde eu quero descansar Chegar até a praia e ver Que o vento ainda está forte e vai Ser bom subir nas pedras Sei que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora Além de aqui Dentro de mim Zezé Júnior O mito da sofrência Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Alô Karina Império Móveis De elétrico Olhos de paixão Lábios de carmim Beijo de hortelã Pele de maçã Cheio de jasmin Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha loucura Minha ternura Se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Vivi sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Vivi sem você Zezé Júnior O mito da sofrência Abraça meu parceiro Beto Moças Skinny Balagens Olhos de paixão Lábios de carmim Beijos de hortelã Pele de maçã Cheio de jasmin Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Vivi sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Vivi sem você Zezé Júnior O mito da sofrência Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordo enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Eu sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia e beber Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e beber Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Eu sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia e beber Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e beber Faz um teste de farmácia e beber Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Deixa um abraço Deixa um abraço ao meu parceiro Mariano Gravações MG Estúdio Tamo junto Preparo o coração e uma dose de pinga O momento agora é favorável Só as remoza pra vocês agora Zezé Júnior O mito da sofrência Melhor não dizer nada Enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Nunca me encontra ao vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Deixar um abraço Os meus parceiros do corpo Vivendo por viver Tamo junto Zezé Júnior O mito da sofrência Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Que foi O seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Toda minha vida Todo seu corpo Descoberto Descoberto Linda Linda Música E uma vontade Beijo seu rosto Beijo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo O seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Beijo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você O retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui Trancado Nesse apartamento E a saudade Fernizando tudo No meu pensamento Já virei a noite Te buscando A minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui Eu preciso Desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite Apenas Cuida de mim Dá um beijo Faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A égua do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Zezé Júnior O mito da sofrência Abraça meu amigo Val Supermercado Barretos Tamo junto Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui Trancado nesse apartamento E a saudade Vernizando tudo No meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui Eu preciso Desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite Apenas Cuida de mim Dá um beijo Faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar Dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Deixa um abraço Ao meu parceiro Júlio Ludovicense A J.R. Gravações Tamo junto, viu? Alô, São Luís do Maranhão Oh, coração apaixonado Zezé Júnior O mito da sofrência Um abraço ao meu parceiro Ronaldo Unidos Importados Você é toque, parceiro Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você doado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me deu Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você doado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me deu Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência Que a tua ausência Me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida É aquele livro Que eu não pude ler Joguei Joguei no jogo Do amor Eu paguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem nem som Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua É seu cabelinho parceiro Segura essa aí Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade Bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar No meu corpo Pra não sonhar Os meus Traz de volta O meu sorriso É o amor De Deus Estou perdido De desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração Magoado Mas não tem jeito Eu quero ter Você Estou perdido De amor Estou de mal Com o mundo Obsessão Amor De vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter Você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Muito prazer É com essa que eu tomo todas Prepara Zezé Júnior Zezé Júnior O mito da sofrência Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete o seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Por teu amor Por teu amor Oh, paixão Oh, paixão Falar de amor me faz feliz Vem com Zezé Júnior assim Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vai então Vai então Cedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou O mito da sofrência Para o navio lá Quando o mundo for Quando o mundo for demais A lua fria A lua fria e o sol Foraz Se quiser se esconder Se quiser se esconder Eu escondo você Eu escondo você O homem em mim Vai então Cedir Falar de amor Falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher Que é você Que é você Que morte fez eu? Zezé Júlio O mito da sofrência Não entendo Por que Não me falas E viras a cara Cada vez que Passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalhar Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sentes Tu sentes Tanto rancor De um homem Que te amava E te queria E tu deixaste E diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como um farrabo Um vagabundo Um pobre coitado Já não Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz Eu te peço Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz Zezé Zezé Júlio O mito da sofrência Eu gosto Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louco Louco de amor É geladinho É geladinho Eu sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo Me faz flutuar É assim Ai, 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 ai amor Você mordendo meu pescoço sinto o seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todinho Eu fico molhadinho Vai me morder em cima do umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louco Me fazer virar Vai me amar todinho Hoje eu sou tua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu guichê Que vou chupar você todinha assim Toda manhã Oh, delícia Vai me morder em cima do umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louco Me faz virar Vai me amar todinho Hoje eu sou tua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu guichê Que vou chupar você todinha assim Toda manhã 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 Eu quero que arrisque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre fiz Cansei de curar sua posta, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Oh, paixão do Ida! Oh, paixão do Ida! Ô tremor, cerveja, cachaça, mulher, não tem coisa melhor no mundo não Zezé Júnior, o mito da sofrência Rasga a sanfone Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E aqui vai um abraço aos meus amigos Alô Hernando, alô Ricardinho, meus doutores Tamo junto Zezé Júnior, o mito da sofrência Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade E lendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Oh, paixão! Zezé Júnior, o mito da sofrência Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Iê, 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 iê Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corridas no jardim do amor Iê, 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 iê Do nosso amor Do nosso amor Zezé Júnior O mito da sofrência Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Iê, 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 iê Seus olhos verdes Do espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Iê, 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 iê Menina, veneno Menina, veneno Zezé Júnior, o mito da sofrência Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra apagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Aquele forrozinho gostoso não pode faltar Vem com Zezé Júnior sim Olha eu aí Viajando no teu sentimento Dentro do seu coração Olha eu aí Olha eu aí De repente no seu pensamento Andando em sua direção Um brilho no olhar Da paixão que bateu Que já era tempo De deixar acontecer Valer o seu desejo O meu A gente às vezes deixa de amar Por não ouvir o coração falar Por orgulho, vaidade Ou sei lá o que Não vale a pena sentir solidão Se eu posso dizer sim Pra que vou dizer não Meu amor foi feito na medida Não dá pra você É só me deixar provar e amar Você vai ver Olha eu aí 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 E já era tempo Que deixar acontecer Valer o seu desejo O meu A gente às vezes deixa de amar Por não ouvir o coração falar Por orgulho, vaidade Ou sei lá o que Não vale a pena sentir solidão Não vale a pena sentir solidão Se eu posso dizer sim Pra que vou dizer não Meu amor foi feito na medida Uma medida pra você Que eu posso dizer não Só me deixar provar e amar Você vai ver Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí Zezé Júnior O mito da sofrência Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito estava Um coração que amava e por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorri agora chora Dessa nossa história eu vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando eu viria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia que mesmo me deixando eu viria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito estava Um coração que amava e por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorri agora chora Dessa nossa história eu vou lembrar sozinho Você sabia que mesmo me deixando eu viria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia que mesmo me deixando eu viria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Fui